Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Professora Meire de Melo, assessora pedagógica estadual aqui no município. Hoje pela manhã a reunião para a escolha do nome da futura escola militar Tiradentes no município. Qual o nome referendado e quais outros nomes apontados nesta ampla reunião? Bom dia. Então, nós fizemos essa reunião com o intuito de atender uma instrução normativa na qual nós teríamos que ter a sugestão de alguns nomes de policiais militares que vieram a falecer para serem homenageados, então, para que a gente pudesse fazer essa escolha que será o nome da escola Tiradentes no município de Água Boa. Então, a apresentação foi feita pelo Tenente Coronel Jean Carlos, que trouxe e expôs para o coletivo. Os nomes do senhor Justino Pinheiro dos Santos, que era o sargento que faleceu no mês de abril, em função de complicações da Covid. Um policial que já estava aposentado, no entanto, continuava trabalhando, prestando serviços na corporação. E o cabo, que faleceu em 2008, num assalto, Dunner, né, Maia Barbosa, que era de Nova Chavantina, e ele faleceu no município de Campinápolis, num assalto ao Banco do Brasil. E, por último, o coronel PM, Nildo Dionísio Elias, que faleceu no ano de 2020, vítima de câncer, em Cuiabá. Então, a gente foi colocado aqui, o Jean Carlos fez a apresentação dos três nomes, fez um relato da vida dessas pessoas, né, o quão elas se doaram às prestações dos serviços, né, pelos seus municípios, pelas suas comunidades, pessoas reconhecidas pela sua idoneidade moral, no exercício de suas funções. E a votação, né, todos puderam participar, e por unanimidade foi escolhido, então, o sargento PM Justino Pinheiro dos Santos, nada mais justo, né, pela pessoa praticamente nascida, né, em Água Boa, encerrou, iniciou, encerrou sua vida na carreira militar aqui no município. E, finalizando, né, a gente, então, fez esse relato, atendendo essa instrução normativa, a gente vai encaminhar agora para o setor da superintendência, juntamente com a SEDUC e da Polícia Militar, para que seja, a partir de aí, homologado, né, e feito todos os trâmites que têm que ser feitos, para que, finalmente, a gente consiga, após a denominação do nome, ter, de fato, a criação da Escola Militar em Água Boa. Capitã Rosana, futura diretora da Escola Militar Tiradentes, hoje, com ampla participação das instituições, a escolha do nome do sargento Pinheiro para nomear a futura Escola Militar. É uma justa homenagem? Com certeza, é uma justa homenagem. Ele foi um policial militar irrepreensível, trabalhou aqui a maior parte da sua carreira militar. Ele é reconhecido na comunidade daqui de Água Boa como uma pessoa justa, uma pessoa correta, um pai que esteve presente na criação dos filhos e uma referência dentro da Polícia Militar no batalhão aqui de Água Boa, como um espelho a ser seguido pelos mais novas que ingressaram posteriormente a sua entrada na polícia. Capitã Rosana, a senhora fez visitas a Cuiabá e Tangará da Serra vendo o modelo de atuação da Escola Militar e trazendo toda essa expectativa. Agora só faltam ajustes finais para, de fato, colocarmos na vitrine a abertura da escola. Sim, estamos muito ansiosos aguardando a efetivação da escola aqui em Água Boa. Estamos aguardando as publicações pertinentes da publicação da Escola Militar no Diário Oficial. O prédio nós já temos, com parceria, junto com a Prefeitura, e é só aguardar mesmo. Estamos aqui contando com o apoio de todos, contando com a ajuda de que tudo vai sair conforme esperado. E a sociedade espera ansiosamente? Sim, sim, com certeza. Eu recebo muitas perguntas, recebo muitos e-mails, mensagens, perguntando quando vai começar. Nós também estamos muito ansiosos. Estamos aqui para colaborar, ajudar e tornar a Escola Militar aqui de Água Boa um sucesso como as demais escolas aqui no Estado. Comandante Regional da Polícia Militar, 13º Comando Regional, Coronel Wendel. Hoje pela manhã, escolha da Escola Militar Tiradentes, Sargento Pinheiro. Uma homenagem especial para uma família, Sargento Pinheiro, que morou em Água Boa, atua aqui na Polícia Militar. Sem dúvida nenhuma que muitos inaltecem, né? Poder homenagear o Sargento Pinheiro, um profissional resiliente, competente, extremamente dedicado. Foram 30 anos de Água Boa. E, infelizmente, ele sofreu dessa pandemia, veio a falecer. E nada mais justo com a família e com a história de vida do Sargento Pinheiro do que homenageá-lo com o nome da Escola Tiradentes. E hoje foi ratificado o nome dele, nessa reunião, que foi convocada pela professora Neide, que é a assessora pedagógica do município, para ratificar esse nome do Sargento Pinheiro. E foi por unanimidade. E não podia ser diferente. Pinheiro era unanimidade. Em Água Boa, na Polícia, na família e com os amigos dele também. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br Apesor de Ar Apesor de Ar